Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades do fogão com exclusividade. Os holofotes estão voltados para a disputa pelo meio campista Caio Alexandre, atualmente no Fortaleza. O Botafogo, ciente da importância de fortalecer o time para os desafios que virão, entrou contudo na corrida pelo jovem jogador. As negociações já estão em andamento, e o Clube Carioca está em contato direto com os representantes de Caio Alexandre, buscando um desfecho positivo o mais rápido possível. Caio Alexandre, que se destacou pelo seu desempenho técnico e versatilidade no meio de campo, atraiu a atenção não apenas do Botafogo, mas de diversos clubes do cenário nacional. No entanto, o Glorioso parece determinado a conquistar o jogador e reforçar sua equipe para as próximas competições. A expectativa da diretoria alvinegra é que as conversas avancem de forma positiva e que a transferência seja concretizada em breve. E aí, torcedor? Gosta do nome de Caio Alexandre para reforçar o Glorioso na temporada? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.